Tivemos finalmente a notícia que todo mundo estava esperando, que é... O que é mesmo? Placa nova. Mais uma placa nova. Com certeza é isso que você estava precisando. Você quer mais uma placa de vídeo no mercado. Mais uma para você não conseguir comprar e não achar disponível para venda. E quando achar, achar em preços exorbitantes. E é exatamente isso que a gente teve. Na verdade, a gente teve uma surpresa tão grande quanto vocês quando a gente recebeu o anúncio da RX 6 e 700 XT. A gente não teve nenhum aviso prévio de que a placa seria lançada e meio que do nada ela apareceu. Vocês devem ter sido bombardeados pelos avisos de vários vídeos e matérias falando sobre a RX 6 e 700 XT que todo mundo sabia que estava a caminho, mas ninguém sabia que ia chegar exatamente agora. Mais uma placa de vídeo no mercado e vem aquela pergunta bem importante. Será que vai ter disponível e você vai conseguir comprar? A notícia na verdade não é das piores. A AMD chegou com o lançamento da série RX 6000 muito bem no mercado com o lançamento da 6 e 800 XT, 6 e 800 e 6 e 900 XT. As placas colocaram a AMD numa posição que ela não se encontrava há muitos anos capaz de disputar com placas high-end da Nvidia. O desempenho é muito bom, trouxe várias inovações, um salto muito grande em relação à geração anterior com boa eficiência energética e com suporte a ray tracing. É verdade que o DLSS ainda não veio, mas a AMD prometeu uma solução para competir com o DLSS. Mas já faz um tempo que a AMD lançou a 6 e 800, 6 e 800 XT e 6 e 900 XT. E até o momento a gente não teve nenhum lançamento para concorrer com as outras placas da Nvidia. Afinal, a Nvidia já lançou mais placas para o seu lineup com a RTX 3070, 3060 Ti e é recentemente com a RTX 3060. A resposta da AMD vai até a RTX 3080, com a 6 e 800 sendo a placa que compete, por assim dizer, com a 3070. Não pode se colocar ela como uma concorrente direta, porque ela tem preço e performance diferente da 3070. O que a gente estava esperando até agora era uma concorrente direta para a 3070 e a 6 e 700 XT é a placa que chega para cumprir esse papel. Nós tivemos o anúncio da placa numa live gravada. Eu poderia começar falando das especificações da placa, que é o que a gente normalmente faz para saber onde ela realmente se encaixa em desempenho, performance e o que ela traz de tecnologias. Mas tudo isso se torna um pouco inútil na atual situação. A gente basicamente está numa situação de não conseguir comprar placas de vídeo. Esse é o resumo da obra. Apesar dos 480 dólares serem um preço bem competitivo para a 6 e 800 XT, a verdade é que a gente não sabe o preço real que ela vai chegar no mercado. Mesmo as placas que as fabricantes conseguiriam vender, elas não apareciam com os modelos de referência. A própria AMD, os modelos de referência, não eram encontrados nos preços que foram anunciados. Isso lá no começo do problema, lá no começo da pandemia do mal era humano, onde a gente começou a ter escassez de produtos. Depois, com o lançamento, por exemplo, da RTX 3060, os preços foram muito, mas muito distantes dos que foram anunciados pelas fabricantes. Em entrevista com alguns reviewers antes do anúncio que a AMD fez, com alguns reviewers de outro país, dos Estados Unidos especificamente, em conversa com Gamers Nexus e com Linus Tech Tips, a AMD diz que pretende trazer uma maior disponibilidade dessas placas, substancialmente maior. Quanto é substancialmente maior, é substancial. Mas isso também não quer dizer nada, porque trazer mais, se eles trouxeram só mil, trazer dois mil, cinco mil, seis mil, dez mil, se a demanda é muito maior, não vai fazer muita diferença. A placa MIDI, ou as 6700, 6700 XT, ou dali pra baixo, elas são mais requisitadas ainda do que as placas topo de linha, que são mais caras. Isso não se aplica só pro Brasil, não tô só falando da nossa realidade. Outra coisa que pode nos deixar feliz é que a 6700 XT também utiliza um corte diferente. Ela não utiliza o NAV21, que é o corte utilizado pros chips da RX 6800, 6800 XT e 6900. Ela utiliza o corte NAV22, que é o chip mais barato e literalmente menor pra ser produzido. O que significa que no corte da panqueca dos chips, ela vai conseguir produzir mais chips, o que significa uma maior disponibilidade pro mercado, que deve ajudar também na falta de produtos. O que não anima muito é que, apesar de existir uma intenção da AMD e de existir também uma possibilidade real de mais placas no mercado, existe uma demanda muito grande não atendida. Agora, nesse momento, a galera tá simplesmente comprando o que tem, seja mais caro ou seja mais barato. Essa placa, apesar de ainda não ter um desempenho certo em mineração, já foram feitos alguns testes, e por enquanto não é nada surpreendente, mas também nada desanimador, o que significa que ela pode ser simplesmente uma placa ok pra mineração, ou depois dos drivers, ser uma placa muito boa, o que significa que terá mais demanda pela placa, e a AMD vai ter que atender esse público também, já que ela disse que não tem nenhuma intenção de bloquear as placas. O que até é compreensível, uma vez que ela disse que a justificativa é que ela está focando em recursos gamers pras suas placas de vídeo com a sua equipe de otimização. Mas ao mesmo tempo, como disse o Steve do Gamers Nexus, é a mesma coisa de você dizer que não vai colocar uma trava na sua casa, porque os ladrões vão entrar de qualquer jeito mesmo. É aquela velha história, não é só porque podem roubar sua casa que você vai deixar as portas abertas. A tendência é dificultar um pouco mais pra que pelo menos busquem outras alternativas, mas a AMD já disse que não vai fazer isso, então pode ser que a placa também enfrente a demanda dos mineradores, dependendo da performance dela, ou basicamente se ela minerar qualquer coisa e conseguir se pagar, as pessoas vão querer comprar ela pra mineração. Apesar do lançamento da placa estar agendado pro dia 18, os reviews começam a sair no dia 17. A AMD liberou os reviews um dia antes, pra que as pessoas possam ver o desempenho e descobrir se elas realmente querem comprar essa placa. Mas a verdade é que todo mundo vai querer comprar se ela tiver o desempenho minimamente próximo do apresentado, porque vai ser o que tem disponível no momento. Passando a parte da disponibilidade, agora a gente pode finalmente falar sobre as especificações da placa. E de uma forma bem resumida, tem algumas coisas que chamam a atenção. A placa tem 20 Compute Units a menos do que a RX 6800, o que é uma grande diferença, com apenas 40 contra 60 da 6800. Ela traz 2.560 Stream Processors contra 3.840 da 6800. E pra tentar compensar um pouco o déficit de desempenho, ela traz um clock maior, com 2.424 MHz de boost máximo. O que é um número muito específico pra um boost, né? 2.424, mas é superior ao da 6800. E com isso a AMD deve tirar um pouquinho desse gap, já que a gente tem um ganho bem interessante nas naves quando se trata de overclock. Por outro lado, a AMD não informou qual vai ser o clock base, que é o clock que comumente a gente vai encontrar na placa, ou pelo menos o clock mínimo encontrado na placa. A placa traz ainda 12 GB de memória GDDR6, um TDP de 230 watts contra 250 da 6800, e o preço, como nós falamos, 480 dólares. A placa vai ser voltada pra 1440p, segundo a AMD, o que teve um crescimento bem grande no último período dos monitores 1440p. Então muita gente acabou fazendo upgrade pra esses monitores. Mais do que isso, dentro desses monitores 1440p, 98% dos compradores optaram por modelos com mais de 100 Hz na taxa de atualização. A AMD traz novamente as ferramentas mágicas, como o FidelityFX, onde você faz um downscaling, e depois você tem ainda o Radial Image Sharpening. São ferramentas já conhecidas, mas que segundo a AMD vão ajudar você a conseguir altas taxas de FPS em 1440p, não na resolução nativa especificamente. Na resolução nativa ainda, a AMD traz uma outra solução, essa sim bastante interessante, que é o VRS, o Verbal Rate Shading, o VRS, não vou lembrar qual que é, o Verbal Rate Shading, o VRS vai fazer um papel bem interessante, ele vai diminuir dinamicamente a resolução, mas somente em algumas áreas da tela, então ele vai diminuir a qualidade em lugares que você não tá prestando atenção durante o jogo, uma coisa que realmente é bem interessante, e a gente acaba não notando isso olho nu, afinal tá na sua visão periférica, ou se não é durante o movimento no game, quando você estiver se movendo, essas partes da imagem vão ter uma alteração ali na contagem de pixels, o que obviamente ajuda na performance. Então sim, vai ser uma placa voltada para 1440p, mas com vários asteriscos na questão do FPS, você até consegue uma alta taxa de FPS, mas com alguns ajustes. Outra coisa que também chamou atenção nos comparativos foi que a AMD novamente utilizou o SAM, o Smart Assess Memory, ou o Resizable Bar, que tá disponível agora também nas placas da NVIDIA, então os resultados que ela mostra ali na tela não são o que você vai conseguir em estoque, mas sim utilizando essa função. Ali a gente conseguiu ver uma performance entre RTX 3060 Ti e RTX 3070. Mesmo considerando que a AMD pode ter um desempenho extra nesses games, que pode variar de 0% até 16%, a verdade é que o desempenho ainda vai ficar entre essas duas placas, mesmo dando essa margem de erro, o que é bem interessante a performance dado, o preço e performance que ela vai ser oferecida no mercado, ou pelo menos o que a AMD gostaria que ela fosse oferecida e que você ficaria muito feliz em pagar, mas dificilmente a gente vai encontrar. Apesar de trazer o VRS, a AMD não falou nada sobre o FidelityFX Super Resolution, o que seria a alternativa de fato concorrente para o DLSS. A AMD também não mostrou o desempenho em Ray Tracing das placas, o que significa que, assim como nos lançamentos anteriores, a gente provavelmente não tem um desempenho competitivo, o que já foi comprovado nos testes com a 6800 XT comparado com a 3080. Realmente não é o forte da AMD no Ray Tracing, e sem DLSS para uma placa que é voltada para 1440p com Ray Tracing e com apenas 40 Compute Units, bem menos do que a RX 6800, já dá para a gente imaginar que o desempenho em Ray Tracing não vai ser muito bom. Dentre os anúncios, a AMD também revelou que agora você pode utilizar o Resizable Bar, o SAM, com o seu Ryzen 3000, algo que era restrito para os Ryzen 5000, desde que você utilize uma placa-mãe da série 500, uma B550 ou uma X570, e desde que você utilize também uma placa RX 6000. Apesar da Nvidia e Intel já terem comprovado que não é necessário suporte a PCI Express 4.0 para ativar o suporte ao Resizable Bar, já que os Intel de décima geração tem suporte ao Resizable Bar através das placas da Nvidia, a AMD parece que não quer abrir isso e, assim como fez com o PCI Express 4.0, capou esse recurso de placas anteriores que seriam capazes de oferecer esse suporte. Então somente nessa combinação vai ser possível. Outra coisa que a gente viu no comparativo que foi bizarro foi a comparação com a RTX 2080 Super como uma alternativa para upgrade. Não faz muito sentido quem comprou uma 2080 Super querer trocar por uma placa que vai ficar com uma performance muito próxima dela, realmente muito próxima. Já para a 1070 Ti parece, sim, um ganho de performance interessante, o que acaba se encaixando para uma faixa de performance também para quem tinha uma Vega 56 ou Vega 64, que pode ser um upgrade bem interessante. Outra coisa que não podia faltar no anúncio foi uma marquetada. A AMD a AMD zoou mais uma vez no lançamento e em um dos slides mostrando a utilização de VRAM ou alocação de VRAM. A AMD fez questão de mostrar que você realmente precisa de muita VRAM para os seus jogos hoje, porque 8GB e 10GB podem não ser suficientes para você que vai jogar em 1440p títulos AAA no talo. Talvez ela só tenha esquecido de comentar que isso é alocação de VRAM, não a utilização de fato, que depende de outros fatores como compressão de memória e é uma coisa bem mais complexa do que simplesmente dizer que se você colocar uma placa de vídeo de 12GB vai aparecer lá para você uma utilização perto de 10, 11GB. Seria o mesmo de dizer que uma 3080 ou uma RTX 3060 Ti não seria capaz de executar nas resoluções para qual ela é destinada por conta da falta de VRAM. Isso é mais uma vez uma jogada de marketing, assim como foi na RTX 3060. Teve muitos comentários falando sobre a utilização desnecessária de VRAM da 3060 só para encarecer, enquanto a gente tem um outro cenário onde talvez 8GB de memória seria suficiente. Mas a gente tem mais uma vez uma peça de marketing. Serve para os dois lados, tanto para a Nvidia quanto para a AMD. O modelo que foi mostrado pela AMD no palco é o modelo de referência da 6700 XT, que, para referência, é mais ou menos do tamanho da 6800 XT e 6900 XT. Ela utiliza uma configuração com apenas duas fãs que parecem ser maiores do que as fãs da 6800 e 6900 XT. É aquele modelo da equipe Rocket que a gente já tinha visto antes do lançamento e realmente foi utilizado para a 6700 XT. Dessa vez, para tentar ajudar na disponibilidade, a AMD também não vai dar um intervalo de lançamento das suas placas de referência para as placas custom. Então as parceiras também vão poder lançar na mesma data, que é no dia 18 de março, onde a AMD vai lançar o seu modelo de referência e as fabricantes vão lançar os modelos custom. Então vários fabricantes parceiros, como o Sapphire, como o ASUS, o Gigabyte, vão lançar os seus modelos custom no mesmo dia, para ver se aumenta a disponibilidade de placas no lançamento. Mas uma das medidas anotadas pela AMD para tentar frear um pouco a alta de preços e oferecer uma alternativa para os consumidores é vender diretamente a placa. Então no site da própria AMD você vai poder comprar uma placa no preço que foi anunciado. E com certeza os scalpers e os bots não vão comprar essas placas antes de vocês. Ah, e tem um detalhe técnico, só se você estiver lá fora, aqui no Brasil a AMD não vende placas diretamente. Isso provavelmente vai ficar por conta das parceiras novamente de vender os modelos de referência. Se é que vai ter modelo de referência inicialmente de outras fabricantes, como aconteceu por exemplo com esse modelo, que é o modelo da ASUS, mas na verdade é o modelo de referência que apenas é montado pela ASUS, pode ser que você veja modelos de referência da 6700 XT apenas com adesivo de outra fabricante. Tudo isso talvez ajude na disponibilidade, mas como a gente disse, apesar da AMD afirmar que vai ter uma disponibilidade bem maior das placas do que no lançamento anterior, a gente não sabe exatamente qual é esse número. E já tivemos até inclusive notícias de países que vão receber apenas uma centena de placas para o país inteiro, para uma loja ou para um grupo de lojas, para uma rede varejista. O que pode acontecer em outros países como o Brasil. O Brasil normalmente fica lá embaixo na lista, então a disponibilidade aqui no Brasil vai ser bem baixa. E aí a gente finalmente chega na parte que interessa. Será que vai dar para comprar essa placa? Vai ter disponível aqui no Brasil? Será que os preços vão baixar? Quanto ela vai custar aqui no lançamento? Nós não recebemos o preço oficial aqui no Brasil, mas na conversão direta, os 480 dólares dão por volta de 4.400, 4.500 reais, dependendo da cotação do dólar para o dia. Isso para uma conversão direta, sem impostos, sem o IQQ e sem a agiotagem que vai rolar em cima. Aqui no Brasil, se a gente for colocar uma estimativa entre preço e desempenho, ela deve se encaixar com o preço entre a 3060 Ti e a 3070. A 3060 Ti pode ser encontrada em valores que vão de 8 mil até onde a vista alcançar e a 3070 começando de 9 a 10 mil reais até o céu é o limite. Então a RX 6700 XT, no melhor dos cenários, deve vir custando por volta de 8 a 9 mil reais. Eu sei, não é o melhor cenário que você gostaria de ver, mas é o melhor cenário que nós temos no momento. E o melhor cenário nem é tão bom assim para ser chamado de melhor. Infelizmente, não é o lançamento que nós gostaríamos, mas diferente do que muita gente acabou comentando, de que não, a AMD não deveria lançar placas de vídeo porque já está um absurdo. A verdade é que, nesse caso, eu vou ter que discordar de vocês. Eu acho que as fabricantes têm que lançar novos modelos, principalmente modelos intermediários e modelos de entrada, onde os chips conseguem ser fabricados em uma maior quantidade e onde nós teremos uma disponibilidade maior de produtos. Então, com chips mais baratos, mais fáceis de fabricar, com cortes menores, a gente vai conseguir trazer uma disponibilidade maior para o mercado e, quem sabe, algum dia estabilizar um pouco o preço. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do anúncio da 6700 XT? O que vocês acharam do possível desempenho da 6700 XT? E, mais importante, quanto vocês chutam que vai chegar a 6700 XT aqui no Brasil? Deixe aí nos comentários e fique ligado para ver o review da placa que vai acontecer em algum momento. E diga se você tem esperanças de que a maior disponibilidade de placas vai ajudar você a fazer o seu upgrade. Deixe aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixe um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!